dá mijada e pessoal essa mata é muito densa sabe agora há pouco tinha um jacu olha aí viu a cara é um perigo nossa gente olha o tamanho dessa cobra cara que cobra enorme uma cobra grande grossa cara ai deixa eu me afastar aqui ah ela tá me acompanhando tá me seguindo pessoal nossa Puxa vida deixa eu colocar meu óculos não era uma cobra cara eu enganei é que eu fui mijar sabe eu olhei eu tava sem o óculos é que nem tem cobra tão grande assim E as majestosas montanhas ao longe se recebido pra mim Involentes flutuosas até parecem de roca do céu E aí E aí